e olha só meus amores estamos aqui na velove moda íntima moda íntima direto do fabricante com conjuntinho a partir de 9 e 99 é loucura que na galeria pajé braz não esquece no segundo andar loja 2004 bem próximo ao nosso caixa eletrônico estamos coladinho com caixa eletrônica e vamos mostrar todas as novidades de vocês bom dia aline já separou aqui a sensação do momento vamos ter conjuntinho a partir de 9 99 né isso mesmo e plus size até os 56 meus amores e temos até os 60 só a parte de cima sem bojo sem bojo então vai ter pra você minha preciosa gordinha fofinha da jana aqui no bus ah eu não tô vendo nada de novidade no no plus size aqui tem ó o mais luxo que o outro mas vamos começando no minhão que eu só vejo vocês aqui vestida nessas peças lindas esqueça as minhas minhãozinha né olha aline já separou são de 10 reais o conjunto babado gente 10 reais algodão olha que gostoso gente peças maravilhosas pra você esse que vai ter tamanho pmg pmg olha pra você que gosta no fio dental aqui tem também tem com tanga vários modelos pra você é direto do fabricante sucesso olha esse nadador meus amores que conforto pra vocês minhas preciosas que gosta peças de algodão e olha só 10 reais no atacado né aline atacado ou parede esse daí peça promocional olha aí arrebentou em sucesso 10 reais vários modelos pra vocês todas pararam aqui de peças de 10 reais agora vem mostrando aqui rosinha já separei esse outro conjunto de 13 reais é muito barato né meus amores somos fabricantes a gente enviamos para todo o brasil a partir de quantas peças 300 reais 300 reais em compra então liga pode misturar com as lojas tá pode ser nas três lojas não precisa ser só que na velova e moda íntima já vou falando velova e confecções moda masculina velova e confecções moda feminina jeans feminina jeans feminina e masculino e velova e moda íntima é um só ó três em um tá é uma só loja uma só pessoa uma só tudo então corre você atacadista sacoleira quer levar jeans masculino jeans feminina e lingerie pode colocar esse pacote de 13 reais a gente envia transportadora ônibus entrega no correio também e olha vamos falar vamos falar não gente não falar não que tá uma lei que o outro olha esse que produto lindo gente 13 reais olha só a variedade todo na renda que chique gente a gente vai ter que também com a marca e caia que sucesso olha como fica lindo o vestido meus amores olha a parte de trás que é raso ó vestindo super bem velova e moda íntima é sucesso pra vocês esse aqui ó acompanhar a alça e vira também tomara que caia r$ 13 reais né nunca visto só aqui na velove olha só branquinho correnta microfibra sanguinha linda vai ter pnggg MG e GG Arrebentou, hein? 13 reais Olha a variante Vários conjuntos Esse aqui só foi um dos modelos Que a gente procurou pra você Mas aqui tem mais de 100 modelos De 13 reais, meus amores É porque não cabe aqui na nossa bancada Pra gente fazer o vídeo Então liga lá É sucesso, olha, cor pink Amarelo, branco, final de ano Todas as cores Separei um de 15 também De 15 reais Olha que sucesso Qualidade maravilhosa Esse também é sucesso de venda Aqui Você que quer fazer a sua loja Montar toda de lingerie A gente tem produto e preço pra você Somos fabricantes E enviamos pra todo o Brasil Olha no pique, gente Que arraso Coleção nova, tá? Essa aqui é a coleção nova Da Velove Moda Íntima 15 reais É loucura, né? Você já conhece a cara da Aline Já sabe que ela atende no WhatsApp Que é um glamour só E as nossas peças Tem calcinha, bem bacana Comportada Tanda e estudem tal Gente, reforçado, tá? São, ó Três fechos pra vocês E olha a alça Olha a alça desse sutiã Que bacana, né? E as cores? Que antigamente só tinha bege e branco, né? Agora temos todas as cores no plus size Que tamanho esse? Esse vai até o 52 E qual o valor? 25 na tacada 25 conjunto até É o conjunto, meus amores Não é uma peça só Vocês estão pensando que é uma peça? Não, é conjunto 25 reais até o 52 E tem só o sutiã Pra quem é exatamente diferente Ai, que lindo Que às vezes a gente aqui É um tamanho Embaixo é outro, tá? Então a gente tem pra atender vocês E vai estar de quanto, Aline? Estou tirando 17 na tacada 17 só Olha aí, ó Que glamour Tem com renda E tem liso também Tem liso, com renda Aqui vai ter variante Vai lá no nosso Instagram Tem outros modelos também Né, Aline? Que você posta todo dia novidades no Instagram Chama no ar Pede o catálogo A gente tem catálogo digital Tem os catálogos Ui, tá muito formatizado E olha só Calcinha também de quanto, Aline? Essas são de 3 por 10 Separei só algumas Uau Paredão todo ali Pra vocês de 3 por 10 Olha aí Sucessinho Sucessão Final de ano É aqui, ó 3 por 10 Fio dental Temos correnta Esse valor todo é aqui na loja, né? É, 3 por 10 na loja Pra envio que sai 5 reais É preço internacional Pra quem visitar, gente E esse aqui? Esse é a mesma coisa Tá bem, né? Agora a calcinha É direto na loja Só a calcinha 3 por 10 Aqui na loja Se for fazer pedido É 5 reais, beleza? Então confere aí Novidade Calcinhas 3 por 10 Corre Vale a pena Vim aqui na Veloz Você se surpreende Com os nossos produtos Atendimento top Gente, calcinha agora Calcinha preferida da Jana De quanto, Aline? Essa daí Tá 10 reais na peça Meus amores Ela aperta bem Aqui, ó A sua Pra não virar pochete Você não ter pochete Essa aqui É aquela top, hein? Apenas 10? É, até os 54 Até os 54 Várias cores, tá? De algodãozinho A minha expressão Que ama Aquela calcinha de algodão Contortada também Olha aí Todas as cores De quanto, Aline? 8 reais, Aline 8 reais Isso é loucura, loucura Aline 8 reais no atacado? Atacado Toda essa história Que a gente tá falando É de atacado Aqui na loja A gente pode comprar Quantas peças variadas? 10 peças E pra envio 300 reais, tá? 10 Sendo Comprado em todas as lojas Ou se você quiser Comprar só aqui na Veloz Moda Íntima Você quer revendedor Saculeira Corre Que tem um preço ótimo Pra vocês As primeiras 10 peças Tem que ser igual Mesmo que o modelo Aí o restante Já pode ser variado E já sai Beleza Então esses produtos De nossos De 10 reais Tem que ser 10 peças De 13 reais Tem que ser 10 peças E depois você pode variar Botar pra quebrar Nos outros modelos De jeans E de tudo mais da loja E aqui? Essa 10 reais Linda 10 reais E a mina Gente, olha quanta calcinha Maravilhosa E essa? Essa daqui Está 10 também Confecção própria, tá? Todas essas cruçais, tá? Que a gente está usando Todas essas cruçais E nossa competição E essa? Também 10 reais Até a 54 Linda Já vamos separando E essa aqui Achei linda 10 também Já vamos separando E essas aqui? Está em 4 No atacado 4 reais É VLOV Olha, presta atenção Nossa fabricação própria, tá? 4 reais? Isso Estou atacado aqui na loja, né? Isso Vamos ver, gente Olha a variante Linda 4? Essa daqui chegou hoje Ela está 8 reais 8 reais E essa? 8 reais Isso 8 reais E essa? Essa também Essa está 10 reais 10 reais E essa? Fio de tal 8 reais 8 reais E essa? Com renda Toda a loja Essa está 6 reais E essa aqui? 8 8 reais Corre VLOV Moda It Vou trazer novidade pra vocês Olha só Já temos também Nossos Nossos Olha Aquele sutiã Que você vai usar o decote Aqui tem De quanto? Esse 25 Esse é sem aro também, tá? Bacana Vem pra VLOV Moda It Me fala o horário de funcionamento Das 4 às 4 De segunda a quinta Na sexta Das 6 às 4 E sábado Das 5 às 2 E pra VLOV Moda It Lembrando que em dezembro A gente vai funcionar de domingo a domingo Uhul Corre pra loja Vamos continuar aqui Falando de calcinha Vocês amam comprar calcinha Aqui vai ter variedade Essa está de quanto? 4 reais no atacado 4 reais no atacado E essa aqui é linda De algodão Essa está 6 reais 6 reais de algodão Com renda Maravilhosa Tem gente que ama usar algodão Aqui a gente tem pra vocês Vocês não gostam de cor fibra, né? Essa está de quanto? 5 reais no atacado 5 reais Olha só nossos profissionais Que amam mais comportada 5 5 reais também Várias cores, tá? Variedade de cores pra vocês Olha essa aqui com a faxina lateral Linda De quanto? Essa está 7 reais 7 reais Variedade em calcinha É com a Velove Confecções Velove Moda Íntima Olha só Nossa Velove também Já está aqui com o Instagram Velove Moda Íntima Segue o Instagram da loja E o nosso WhatsApp, tá? Essa está de quanto, Aline? Essa está 8 Essa está 6 6 reais 8 reais E vamos falar um pouco do juvenil Que a gente vai ter calcinha do Infanto Juvenil Também aqui na loja, né? Sim Essa aqui, nossas preciosas A Alice adora assim, ó Para as preciosas que é mais gordinha Para não ficar entrando Quem não gosta aqui Fica entrando no bumbum Que as meninas não gostam, né? Então assim, ó Para as nossas preciosinhas De quanto? 4 reais na atacada 4 reais É algodão, meus amores Tem algodão e tem micro As micro saem 5 na atacada Eu amo assim também, ó Micro fibra, adoro Dura muito Né, meninas? E olha só Aquelas preciosinhas que amam assim Desse detalhe Tá de quanto, Aline? 4 4 reais Aqui tem pra você Pra mamãe E essa, Aline? Tá lindo 4 também Olha o detalhezinho aqui, gente Que charmosa E essa aqui também, ó Bem linda 5 reais 5 reais Linda, né? Vai chegar o mesmo modelo adulto Uau A Aline adora, hein? Aqui vai ter pra vocês Sem aro, sem nada Adoro 25 E esse aqui Correda Esse daqui é 22 22 reais Olha Nossa marca, hein? Fabricamos o melhor pra vocês Preciosas da Jana E essa aqui, Aline? Esses são de 10 reais no atacado 10 reais no atacado Miso e rendadinho E rendado Olha que charme Menina, aqui tem uma gama de produto pra vocês Vai ter calcinha também pra quem? Cospato Modeladora Tudo que vocês procurarem É em moda íntima Sutiã e amamentação também, né, Aline? Tem Com o corpo Sutiã e amamentação Tem a linha Nayane com 20% de desconto Olha, Nayane Rodrigues também Que é o nosso xodó Aqui vai ter com 20% de desconto Várias peças maravilhosas pra vocês Alça de silicone Alcinha de silicone Essas aqui, ó Meus amores Final de ano Vai vestir um vestidinho bem bacana Não quer? Com alcinha? Aqui também temos esse produto Tá de quanto? Esse daí tá 20 reais Ok Toda loja repleta de novidade pra vocês Olha os nossos puçais aqui também, glamurosos Olha esse Que charmoso, Aline Tá de quanto? Esse daí tá 30 reais no dinheiro Tem 20% de desconto Uau Vem pra loja The Love Moda Íntima Trabalhando com o melhor pra vocês E aguarde que vamos abrir agora em dezembro Domingo a domingo Pra melhor atender, tá, minha preciosa? Corre pra nossa moda íntima Domingo a domingo